Uma das coisas mais gostosas de fazer quando se está longe de casa, viajando, é comer, experimentar novos sabores. E nessa temporada do Hoje Tem em Petrópolis, eu vou aproveitar o friozinho dessa região serrana do Rio de Janeiro e me jogar num festival de fundis e racletes que acontece aqui todos os anos na temporada de inverno. Apresento a vocês essa mesa espetacular e a Beatriz, que preparou tudo isso pra mim. Beatriz, estou assim, quentinha, aquecida, sentindo esse aroma gostoso, muito feliz, viu? Obrigada pelo convite, adorei toda essa mesa cinematográfica. É um prazer receber vocês, sejam muito bem-vindos. E eu quero que você me conte uma coisa que eu nunca soube. Qual que é a diferença do fundi de queijo e da raclete? As pessoas confundem um pouco. A raclete, na verdade, é com queijo fatiado, mas não com queijo derretido como no fundi de queijo. Basicamente, levam o mesmo queijo, que é o gruyère, o emmental. O raclete é o nome do queijo normalmente usado pra raclete. Só que é um queijo um pouquinho mais caro. Então, a gente sempre usa as combinações de gruyère, emmental, que são queijos fáceis de derreter e ficam tão saborosos. Vamos fazer, então? Começar a colocar nosso queijinho pra derreter? E aqui desse lado, nós temos o fundi de carne. E se você está se perguntando, cadê aquela panelinha cheia de óleo? Essa é uma outra opção, né? Pra quem não gosta de mergulhar a sua carne no óleo e quer comer carne. É uma chapa. Dentre várias opções, essa é o fundi na pedra. Então é só colocar a carne aqui nessa pedra e rapidinho ela tá grelhada. Eu gosto da agilidade do fundi e do ritual, né? Porque você conversa, come um pouquinho, conversa, come um pouquinho. E tudo isso é regado de vários molhos e vários acompanhamentos. As opções aqui são grandes. Me apresente esses molhos aqui da frente. Na verdade, assim, esses molhos são pouquíssimos, perto das várias combinações que a gente pode ter. A gente tem aqui o de mostarda, o de cebola, o de queijo, o molho pesto. Mas são vários. Basta ter criatividade. Nós estávamos aqui conversando sobre a origem do fundi e há várias versões. Tem gente que diz, e começou nos Alpes suíços, que lá havia uma dificuldade de receber alimento durante o inverno. Então, se usava os queijos, né? Que duravam bastante, derretia-se esse queijo sob uma leve chama e colocava o que tivesse por perto pra comer junto. E tem gente que fala que começou na Segunda Guerra Mundial também pela dificuldade de receber alimentos. E o queijo era um alimento calórico e que dava força e energia. Não importa muito como surgiu, né? O que importa é que é bom. É verdade. E que a gente adora aqui no Brasil. Caiu realmente no gosto do brasileiro. Exatamente. E a temporada de inverno é um atrativo a mais pra saborear. E essa noite deliciosa ainda não acabou. Depois dessa festa gastronômica, com o direito a fundi de chocolate e doce de leite, a gente segue para o centro de Petrópolis pra conhecer o coral feminino mais antigo do Brasil. Mas antes, só mais um moranguinho. O coral meninas cantoras de Petrópolis já existe há quase 40 anos. E ele foi fundado e é regido pelo maestro Marco Aurélio Xavier. A qualidade desse coral é aclamada pelo Brasil todo. Vocês já se apresentaram a um lado de grandes nomes, tanto aqui quanto fora. E como que vocês fazem pra preparar essas meninas? Como é a seleção? Bom, a seleção, todos os anos nós abrimos uma inscrição. Várias meninas se apresentam, a gente faz uma seleção. E depois elas passam por um período de formação de três anos. Depois de três anos, então, fazemos outra seleção. E aqui estão as que já passaram por essa peneira aí, né? E o maestro é muito rígido, meninas? Digam sim ou não? Sim! A Michelle já faz parte do coral das meninas há sete anos. E ela tem 15 anos. Esse é o seu último ano por aqui. Como é que você está se sentindo com a despedida? Tudo que eu aprendi aqui vai servir pra minha vida. Em todos os ensaios, o maestro sempre fala alguma coisa que pode ajudar a gente, não só na música, mas pra seguir em frente. Então, assim, eu acho que ele fez uma grande diferença na minha vida. Se a Michelle está se despedindo, a Carol tá só chegando. Agora, no segundo semestre, ela entra oficialmente para o coral. Meus parabéns! Como você está se sentindo? Qual que é a expectativa? Eu tô me sentindo muito bem, até porque sempre foi um sonho pra mim entrar aqui, fazer parte do coral. E agora que esse sonho vai se tornar realidade, eu tô me sentindo muito bem. Não tenho palavras pra descrever como eu me sinto. E como que é o processo de ensaios? Vocês ensaiam quantas horas por dia? Quais são as tarefas que vocês têm que executar? Como é que é? A gente ensaia todos os dias da semana, por uma hora. E, assim, o repertório é bem grande, a gente tem que decorar algumas músicas. E agora eu quero fazer uma pergunta pra todas, que eu tenho... Eu acho que eu sei a resposta. Todo esforço vale a pena pra estar aqui no coral? Vocês são muito felizes aqui? Sim! É um sonho realizado? Sim! E o sorriso tá sempre no rosto, né? Isso que é a melhor parte. Como é o repertório do coral? Pois bem, o repertório é muito eclético, né? Então eu procuro, em uma hora de show, fazer um repertório que abranja todos os gostos. E assim nós fazemos. Qualquer pessoa, qualquer menina que tenha dedicação, pode aprender a cantar ou cantar é um dom? Cantar é um dom. Cantar é um dom. Não se aprende. Não. Então eu, por exemplo, que não canto nada, tenho que me sentar ali no cantinho e assistir elas. Calada! Eu não sei não ouvir você cantando, eu não vou dar opinião. Não queira, não queira, não queira. Eu acho que eu já entendi pela sua expressão que é isso que eu devo fazer. Eu sou innowing. Somebody happier. Sing along. Sing along, sing along. Uhul! Adorei! Muito obrigada! Certo dia! Tchau! AexTV!